Passamos à primeira discussão e depois, posterior votação, projeto de lei ordinária nº 70, barra 2023, autoria do prefeito André Weck, chefe do Poder Executivo, que denomina Ponte Arquiteto Andréa Patrícia Volkmann, a ponte que ligará a rodovia Antônio Raio à rua João Bauer, bairro centro, no município de Brusque. Passamos a discutir o projeto de lei ordinária nº 70, barra 2023. Em discussão, com a palavra, já escrito, o vereador Jean Daniel de Santos Pirola, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia, minha querida amiga Mari, que está aqui presente no plenário, bem-vinda sempre, né Mari? Esse projeto, senhor presidente, nós já abordamos o assunto aqui na tribuna, demos os parabéns para o prefeito André, quando encaminhou esse projeto a esta Casa Legislativa, agraciando a nossa querida amiga, que nos deixou precocemente por motivo de câncer, e foi a idealizadora, foi quem projetou a ponte, né, Andréa Volkmann. E tenho certeza que é uma justa homenagem. E nesse período nós fomos procurados por várias pessoas também. Algumas contrárias, outras favoráveis, algumas citando outros nomes, né, como a própria família que pertenciam a essas terras. Inclusive fomos aqui indagados, vereador Ivan, não pelo senhor, né, mas por uma pessoa que também passou por essa Casa Legislativa tão importante na vida do nosso município, que é seu falecido, saudoso pai, que foi vereador e que foi o criador das cidades, né, a gente entra em aspas, né, Guabirubo e Botoverá, porque ali também foi a residência dele, justamente na cabeceira da ponte, saindo do Centro 2, entrando praticamente no bairro São Luís. Também tivemos esse questionamento. Por que não o nome destas pessoas que aqui fizeram por merecer também? Mas nesse momento, senhor presidente, eu concordo com o atual projeto. Foi uma questão muito dolorosa para todos que conheciam a Andréia. Toda a luta que ela teve, todo o sofrimento que ela passou, toda a angústia que causou aos seus amigos, familiares, que torceram muito por ela, muito mesmo. Mas, infelizmente, ela nos deixou antes de fazer a inauguração dessa belíssima obra do nosso município. Se fosse uma outra situação, talvez eu pediria vistas e tentaria ainda modificar essa situação. Mas, diante do que ocorreu, me sensibilizando com a família, me sensibilizando com a própria Andréia, com as pessoas que a conheceram, com as pessoas que sabiam da sua luta incansável por aquele projeto que é importantíssimo para o nosso município, eu tenho certeza que será uma homenagem justa nesse momento, que, infelizmente, ela não estará presente de corpo, mas de alma e com a sua assinatura naquela ponte, tenho certeza que lá estará. Então, vou voltar favorável a esse projeto, para que realmente seja reconhecida esta obra com a sua assinatura e também com o seu nome. E tenho certeza, vereador Ivan, que seu pai merece, merece muito, todo o nosso respeito, e tenho certeza que nós encontraremos uma maneira muito melhor de homenagear quem foi tão importante para Guabiruba e Botuverá e para a nossa cidade de Brusque, da família Martins, num curto espaço de tempo. Tenho certeza disso também. Seria isso, Sr. Presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei ordinária, número 70, barra 2023. É só o vereador Jean Dalmolin, que assuma para eu também me manifestar a respeito do projeto. Sr. Presidente, Sra. Vereadora, vereadores, também não poderia deixar de manifestar sobre essa homenagem que está sendo feita à Andréia Volkmann, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ela na gestão do governo do Dr. Jonas. Eu era secretário de Assistência Social e ela, na época, diretora-geral do DGI, que era chamado, né? Depois, de forma merecida, passou a ser tratado como uma secretaria e ela, diretora-geral, continuou no trabalho dela e de forma também muito correta e prestigiando o trabalho dela durante todo o período do Dr. Jonas, passou a ser secretária. do primeiro escalão aí do município. E digo isso porque, enquanto secretário que eu fui, vereador Pirola, em todos os projetos que a gente caminhou pela Secretaria de Assistência Social, digo aqui, a revitalização, a construção lá do CRAS, do bairro Limeira, e foi feito todo o projeto da secretaria dela, com os engenheiros que fazem parte da secretaria, mas sempre muito bem comandado pela Andréia. Uma pessoa comprometida com a secretaria, comprometida em fazer o melhor trabalho, né? De parte da secretaria dela, para que o município mande. Que a secretaria que a Andréia tocava é sempre responsável por obras gigantes. obras, não é somente essa ponte, obras aí de saneamento, obras de grande infraestrutura, a obra, por exemplo, também, da Beira Rio, a margem esquerda, que levou o nome de Luiz Henrique da Silveira, que começa desde ali, do Corpo de Bombeiros, e vai até lá na ponte do Santos Dumont, Beto Piconha. Todo esse projeto saiu da secretaria da infraestrutura sobre a caneta, sobre a ratificação, sobre o olhar carinhoso e profissional da Andréia Patrícia Vokman. Então, ela foi uma pessoa que contribuiu muito, né? Não era... Eu comentei aqui com todos vocês a construção do CRAS ali, que foi uma revitalização, uma ampliação, uma obra pequena, digamos assim, lá nos seus 160 metros quadrados. Mas, sendo uma obra pequena, mas com grande alcance social, que foi o CRAS, ou seja, uma obra grande, como era a Avenida Beira Rio, mais de esquerda, essa ponte, em qualquer uma das situações, pequena ou grande, ela se dedicava ao máximo. Ela tinha com ela aquele prazer de fazer com que as coisas andassem, mesmo sendo uma obra pequena ou gigante, mas sempre era com a mesma determinação, com o mesmo compromisso, das coisas acontecerem, sempre muito dentro da legalidade, para que as licitações fossem colocadas à disposição e junto da Secretaria, junto ao Departamento de Licitações, não ocorresse nenhuma situação que possa e que poderia estar atrapalhando a sequência de todo aquele processo. Esse pomplata aí, que está em andamento, também tem a digital da Andréia. Muito, muito tem. Então, quando surgiu o nome da Andréia Volkmann para homenagear essa ponte, uma ponte gigante, no centro, que vai chamar a atenção, é, sim, uma justa homenagem. Tem nomes e vários outros nomes que surgiram também para homenagear, com todo o respeito, também a família Martins, até em saudosa memória ao pai do vereador Ivan, que tanto fez por esse município, até como vereador, presidente da Câmara, aquele voto Minerva numa situação bem conturbada da saída de Guabiruba e Botuverá para a emancipação de município, que hoje a gente mostra que valeu a pena, as duas cidades cresceram, talvez se estivesse conosco não teriam crescido tanto. Então, foi um olhar político, social, e um olhar de futuro do presidente da Câmara na época, o pai do vereador Ivan Martins. Então, merecia também, como o nosso soldoso Willi Hoffman, que tem aquelas terras do outro lado ali, que é uma pessoa que também contribuiu muito para essa cidade. E outros, e outros, e tantos outros nomes, pessoas que contribuíram para essa cidade que poderiam também ser escolhidos. Mas, precisa existir uma escolha. E, na minha opinião, um nome muito bem escolhido também, por tudo que eu já falei. Acredito eu que também a primeira homenagem a uma mulher numa questão de ponte também, que é uma obra gigante. Então, ou seja, chega chegando. Exatamente, no nome, numa ponte, que com certeza vai ficar marcada para a história do município. Conceda a palavra ao vereador Pirola. Obrigado, vereador Davis. Parabéns pela sua fala, demonstrando tudo aquilo que a Andréia representou no nosso município. E, assim como o senhor comentou, eu também comentei anteriormente, nada mais justo que também nós homenagearmos pessoas que fizeram muito por nossa cidade. e João Batista Martins, que foi presidente desta casa, foi o voto de Minerva, foi o voto dele que separou, que emancipou, desculpa, os municípios de Guabiru e Botoverá. Já que nós estamos aqui, né, agraciando a Andréia na ponte, vai ter uma nova avenida ali, que vai ligar a rodovia Antônio Raio até a João Bauer. que sá nós possamos pedir em conjunto, e aí, claro, né, eu sou um dos que com certeza assinarei, para que essa avenida que liga essas duas ruas que passa pela ponte Andréia Volkmann se chame Avenida João Batista Martins. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Pirola, está lançada a ideia, a proposta, a proposição, com certeza uma justa também homenagem, né, ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa, e pai do nosso saudoso, o saudoso João Batista, está mais vivo do que nunca aqui o vereador Ivan Martins. Consertei a tempo, viu Ivan? Desculpa pelo transtorno. Mas enfim, finalizando, finalizando, peço também o voto dos vereadores, sou a favor desse projeto, e tenho certeza que a homenagem é justa e perfeita. Obrigado. Obrigado, vereador Davis. Continua em discussão o projeto de lei, já também escrita aqui pela tela, vereadora Marlina de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de pontuar que, resgatando as palavras que me antecederam, as pessoas que me antecederam e que falaram muito bem sobre a pessoa que foi a arquiteta Andréia e toda a sua contribuição no nosso município. Na condição de vereadora, eu tive apenas um encontro com ela aqui nesta casa, onde nós tivemos a oportunidade de discutir a respeito de um marco do qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o interesse de fazer lá em Dom Joaquim. Mas, para além disso, para além da homenagem à pessoa, eu quero demarcar a importância que é uma mulher ter o seu nome escrito nos anais da história brusquense e dizer que no ano de 2017, no município de São Paulo, da cidade paulista de São Paulo, fora feita uma pesquisa que, dos 140 monumentos que tinham na cidade, na cidade de São Paulo, apenas oito deles levavam o nome de mulheres. E isso diz sobre o apagamento das mulheres na história. E brusquense tem a oportunidade de fazer uma importante inscrição e também uma chamada de atenção importante, porque nós, as mulheres, assim como o meu nome que vai ficar escrito nos anais da história dessa cidade e como as outras cinco mulheres antes de mim, nós somos um número infinitamente menor do que aquele número de pessoas, de homens na galeria. Então, a gente sempre tem que relembrar essa importância. E o nome da arquiteta Andréia traz também essa importante reflexão para o nosso município. Não é qualquer obra pública, mas uma obra pública de relevância, de expressão, e que estará sempre na vista das pessoas. Ao nomear monumentos e obras públicas, nós também temos esse compromisso social. E o nome da arquiteta Andréia também traz isso. Importante, e faço menção também ao pai do vereador Ivan, que tem o seu nome também já inscrito nos anais da história da nossa cidade e de todas as outras pessoas, que possamos mais vezes fazer esta reflexão, inclusive do ponto de vista das escolas, que nos últimos anos nós não tivemos o nome de mulheres sendo nomeadas em nome de escolas. Então, fica esta importante reflexão à nossa cidade também. Muito obrigada. Também devidamente escrito, concedo a palavra ao vereador Cassiano Tavares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhoras vereadores, a plateia nos acompanha presencialmente, a imprensa, também que nos acompanha em casa, só para pontuar e concordar com tudo que foi falado aqui pelos meus antecessores. A Andreia realmente era uma pessoa especial e é uma homenagem mais do que merecida. E a Andreia foi a primeira secretária que eu tive mais contato assim, quando eu entrei como vereador. e foi num momento conturbado, vereador Ivan, que foi quando caiu a ponte lá do Guarani e o mundo desabou na cabeça de todos nós e na minha também por ser morador lá do Guarani. Eu acho que foi o dia que eu mais recebi mensagem e ligação do meu mandato e eu fui um pouco não fui assim, né, grosseiro com ela mas eu fui um pouco nervoso falar com ela e ela me tratou com uma gentileza tão grande que me desarmou porque quando tu chega de maneira um pouco grosseira ou um pouco mais exaltada para cima de uma pessoa no seu Natal se essa pessoa responde para ti mais exaltada ainda confusão está feita a bomba explode mas quando alguém chega para ti um pouco mais nervoso e tu calmamente responde e tal daí normalmente as coisas entram no eixo e ela foi muito querida muito prestativa tanto que a gente teve uma certa demora para começar a construção lá da ponte ela não foi restaurada não foi reformada foi feita uma ponte nova a gente teve uma certa demora por causa do governo do estado na época mas assim que a verba chegou a ponte ficou pronta em tempo recorde isso tem muito a ver com o trabalho dela até me lembro um dia eu mandei uma mensagem para ela fazendo umas cobranças e ela me mandou assim pô Cacá hoje é meu último dia de férias eu não sabia que ela está de férias hoje é meu aniversário eu estou na praia e tu 10 para as 8 da manhã me incomodando pedi desculpa e perguntei quando é que tu volta de férias ah volta amanhã então amanhã a gente volta a conversar então só para deixar registrado aqui que eu concordo realmente que é uma grande homenagem a uma a uma grande mulher a uma grande arquiteta e uma grande profissional que infelizmente nos deixou antes do combinado e também para já pontuar que concordo com a ideia do vereador Jean Pirola a gente está fazendo uma homenagem ao pai do vereador não saudoso mas do vereador Ivan Martins Saudoso é o pai dele então concordo que realmente o pai do vereador Ivan foi uma uma das grandes figuras políticas do seu tempo aqui em Brusque está certo muito obrigado senhor presidente continua em discussão projeto de lei ordinária 70 uma palavra do Natal Carlos Lira por até 10 minutos boa noite presidente boa noite vereadores vereadora serventuários da casa todas as pessoas que estão assistindo nós pelas redes sociais eu também concordo 100% com tudo que foi falado aqui hoje eu não sou Maria vai com as outras mas eu concordo que foi falado tudo que era de bom a princípio eu não concordei com a ideia do nome da Andréa porque como eu conheci bem a família do Willi Hoffman que ele doou a terra ali onde hoje é o pavilhão da Fenareco eu achei que ele devia ser homenageado com o nome para ficar na história mas também concordo com que o Jean falou Jean Pirola tá não é Jean Darmolin que o João Batista Martins também foi um um grande nome que passou por essa casa e na cidade de Brusque mas agora eu volto a dizer que eu concordo com a homenagem da Andréa porque numa reunião eu estava com o prefeito ex prefeito o Arivec e a Andréa disse eu tô cansado vou pedir a conta não aguento mais é muita pressão aí o Ari não diz você não vai deixar nós sozinhos nós temos muitos projetos para fazer então pensando nisso eu concordo 100% com o nome da Andréa porque ela era uma pessoa maravilhosa atenciosa profissional acima de tudo eu acho assim que as pessoas têm que ser gratificadas por o que elas fazem então era isso aí que eu tinha a falar muito obrigado e concordo 100% continua em discussão com a palavra vereador Ivan Martins espero que daqui a 30 anos eu posso dizer o saudoso ex-verador Ivan Martins quero viver um pouco mais mas senhor presidente realmente os que me antecederam aqui já disseram tudo a respeito da Andréa mas eu não poderia deixar também neste momento de dar o meu voto favorável a este projeto porque a Andréa além de uma grande profissional que como disse o vereador Davis deixou a sua digital não só na ponte mas sim várias obras importantíssimas aqui da nossa cidade ela merece essa homenagem e ela com certeza será feita porque ela nos atendia muito bem além de deixar a sua digital e além disso são poucos que fazem isso deixavam o seu celular à nossa disposição através do WhatsApp a qualquer hora do dia nós chamávamos a Andréa para dirimir qualquer dúvida que nós tínhamos ela prontamente respondia de uma forma cortês que nós realmente só temos que elogiar e agradecer o que ela sempre fez pela nossa cidade e por nós também nos ajudando muito aqui a desempenhar a nossa função como vereador quero agradecer ao concluir aos vereadores também que citaram aqui uma possível homenagem ao meu pai saudoso vereador João Batista Martins dizer que o meu pai ele não era brusquense ele não nasceu em Brusque ele veio do estado de Goiás e nós vimos hoje atualmente quantas pessoas ainda que rejeitam pessoas que vêm de fora que não aceitam pessoas que vêm de outro município para cá e criticam muito e na década que ele exercia a função de vereador na década de 59 60 principalmente da década de 60 não era diferente ele também passou por um momento difícil porque ele era chamado de forasteiro porque ele tomou um espaço político criou a liderança política aqui no município e ele era chamado de forasteiro porque não nasceu aqui na cidade Brusque mas com o passar do tempo ele também foi demonstrando através do seu trabalho que ele era uma pessoa competente e que poderia ajudar o nosso município a crescer como ele fez em todo esse período que ele estava na Câmara Municipal como vereador e como presidente desta casa e também da melhor forma possível da forma particular como a nossa família sempre participou aqui falando especificamente na parte política quero dizer que muitas vezes muitas pessoas me perguntavam isso mas Ivan nunca lembrar de homenagear o teu pai disse olha eu não jamais iria falar isso ia pedir para homenagear o meu pai espero que um dia alguém reconheça e que venha homenageá-lo não só Brusque mas Guabiruba e Boteverá que foram os municípios criados pelo voto de Minerva que foi dado pelo meu pai na época foi uma briga muito grande no plenário muito grande ele teve que inclusive sair escoltado pela polícia porque eles não aceitavam a emancipação de Guabiruba e Boteverá e até hoje nem Guabiruba nem Boteverá e nem Brusque lembraram desse fato histórico aqui na nossa cidade todos lembram quando é aniversário da cidade tanto aqui como Guabiruba que aí a imprensa divulga isso conta a participação dele mas isso é a vida a vida é assim se isso vier a acontecer ótimo se não vier a acontecer também isso não vai apagar a imagem a memória do meu saudoso pai de forma nenhuma obrigado Jean obrigado David obrigado Kaká obrigado a Marlina também que citou a todos que citaram aí se isso realmente acontecer vamos ficar felizes mas jamais eu iria levantar e fazer esse pedido mas mesmo assim agradeço a todos continua em discussão projeto de lei ordinária número 70 passamos então a primeira votação do projeto de lei 70 barra 2023 verador Niki votou verador Ivan não apareceu aqui verador Ivan vai votar também por favor isso 14 votos favoráveis unanimidade dos presentes como presidente não abre a tela para minha votação mas confirmo também meu voto a favor da ponte arquiteta Andréia Patrícia Volkmann aprovada em primeira votação vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.